Na maior cidade do Vale do Mucuri, um seminário debateu novos rumos para os ensinos básico e médio na região Nordeste. Alunos e professores trocam experiências sobre oportunidades de negócios e o empreendedorismo social. O seminário Escola do Futuro foi realizado no Centro de Convenções e Eventos do Espominas, em Teoflotone, no Vale do Mucuri. Participaram alunos e educadores de 30 municípios do Nordeste Mineiro. O gerente do SEBRAE, Rogério Dias, ser necessário investir em novo ambiente nas escolas para gerar desenvolvimento. Pensar a Escola do Futuro é pensar em uma forma nova de abordagem desses professores com os alunos. Não dá para a gente trabalhar com a cabeça de 40 anos atrás. Eu não estou disposto, o professor não está disposto, o aluno não está disposto. Então o grande desafio é pensar em uma nova forma de educar, uma forma mais leve, uma forma onde a comunicação professor e aluno seja mais efetiva. Uma das propostas da Escola do Futuro é discutir nos educandários se a escola é o negócio ou se o negócio é a escola. O resultado dessa discussão pode gerar crises de sucesso, ações de empreendedorismo social e principalmente oportunidades de negócio no mercado competitivo para os próprios alunos. Da escola a gente tem novos empreendedores, novas lideranças surgindo, empreendedores individuais, empreendedores sociais. Então é bem isso, é uma escola virando negócio, é um negócio virando escola. É todo mundo junto e misturado para o bem desse nosso país, para um futuro melhor. No seminário Escola do Futuro foram apresentados casos como o de John. Ele estudou na Escola Estadual Antônio Batista Mota em Nanuque, de uma fábrica de doces e ele virou consultor de negócios em empresas em Minas, Bahia e Espírito Santo. É algo muito importante porque eu comecei muito cedo, 17 anos apenas, né? Tendo que tomar conta lá da padaria da minha mãe, eu vou contar um pouquinho da história hoje. E hoje eu olho para trás e falo, valeu muito a pena passar por tudo que eu passei, todos os ensinamentos. Então é muito bom ter uma bagagem que eu tive em 2016 e até hoje eu carrego comigo. John diz ter tido dificuldades para iniciar carreira de negócios na escola. Hoje colhe resultados da superação. Ele deixou o incentivo aos alunos nas escolas do projeto. Que a escola vai além do que você imagina, não é só estudo. Se você focar, se você buscar, você vai sair de lá um grande empreendedor, um grande empresário, um grande médico, um grande juíza. Então isso depende de você. Não desiste dos seus sonhos e continue estudando que eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar. Na escola estadual Antônio Batista Mota em Nanuque, atividades de empreendedorismo existem há 10 anos. Fabrine diz que elas mudaram o ambiente entre alunos e professores. A gente estava muito agarrado na escola com o conteúdo. Então quando a gente pensou na educação empreendedora, a gente achou que o conteúdo ficaria comprometido. Mas aí a gente usou as nossas horas de módulo, que são as horas que a gente tem para planejamento, para estudos, para capacitações. E começou a fazer o curso e logo após, usando essa mesma técnica, o nosso desafio é frente ao novo ensino médio. A gente conseguir colocar esses projetos que são inovadores e sem prejudicar essa carga horária dos conteúdos básicos também. Obrigada. 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 Obrigada.